E você, querida? Já me viu de longe, já se impressionou, né? Com essa afeição bonita, com esse tônus muscular avantajado. Eu sei, acontece. Acontece. Nas ruas é isso. Não sou muito famoso, mas pelo meu porte físico diferenciado, as pessoas pensam Será que ele está morrendo de fome? Eu deveria dar uma ajuda financeira para ele? Uma esmolinha? Não sei, né? Esse cabelo que ele não corta, essa barba aí, claramente, nunca feita na vida? Será que esse sujeito precisa de algum tipo de auxílio? Não sei. Deixa eu passar. Piadas são tudo e preciativas, beleza?